Boa tarde galera, vou fazer esse vídeo aqui, como é que embarca essa máquina já de um dia Hoje, como eu já falei no vídeo anterior Tem pouco tempo que eu estou trabalhando com ela, eu nunca vi o embarcamento dela Então pra mim tudo nessa máquina aqui está sendo novidade E eu estou compartilhando com vocês aí, um detalhe O que eles fazem aqui é o seguinte, eles amarram o cabeçote Está vendo? Lá em cima na lança, porque a lança da John D, ela é muito comprida E aí eles tem que fazer aquele procedimento ali, para poder conseguir embarcar É bastante interessante, eu nunca tinha visto Olha só Aí ele bota a corrente ali, o cabeçote já vai, já preso Já fica na posição com o cabeçote guardado É interessante aí que vocês também vão aprendendo uma nova forma De estar embarcando aí a máquina Como sempre aí Tem que ter uma pessoa auxiliando para poder estar embarcando Sempre subindo a lenta, devagarzinho Essa máquina, como vocês perceberam, ela não tem um contrapeso atrás Está vendo? Ou seja, ela é mais instável que as máquinas aí da Kumatsu A Tepila Que eu já trabalhei New Holland Então ela não tem um contrapeso Então ela é muito instável na frente Principalmente quando você estica a lança Dessa forma aí Então Fica aí mais uma dica para vocês aí Mais um vídeo interessante para vocês aí Que são inscritos no meu canal Desde já Agradeço a todos vocês aí Que Que é inscrito no meu canal Que me acompanha há muito tempo aí Aqui a madeira Que a gente cortou já Eles não Eles não perde tempo Acabou de Empilhar A carreta já vende a busca já Não perde tempo Aquela madeira ali Está vendo? É aquela ali A polpa Está vendo que ela tem uns podres Misturados e tal Ali uns buracos na meio da madeira Que está podre E essa aqui é a A study É a madeira com a maior qualidade E como já foi explicado também Nos vídeos anteriores Então Eu estou aprendendo aqui também Como é que embarca essa máquina Tudo novidade para mim também galera Viu ali que o rolo vai aberto E o cabeçote apoia Ali ó Na parte superior O rapaz vai tirar a mangueira Para ver se está prendendo Vai prender a mangueira Alguma coisinha E agora ele vai começar A amarrar o cabeçote E depois A máquina base Ali a carreta né Essa aqui é um prancha Com elevação Prontal Então a gente embarca A máquina Pela frente Não é igual aí Também Aqui também Até então Eu não vi aquelas Aquelas pranchas Que a gente embarca pelo fundo né Que é alta Eu sempre vejo assim As pranchas desse jeito aqui Vou mostrar um pouco Do caminhão Para vocês aí É um caminhão muito bonito Desculpa aí Ficou meu dedo na frente Da câmera aqui Eu não vou editar Vou colocar do jeito aí Caminhão muito bonito Galera Essa proteção aqui Que eles tem na frente É por causa dos animais Que tem aqui no Canadá Tem um alce Tem um viado Que fica na beira da estrada Então é uma proteção maior Para poder Não danificar O motor né Atropelar aí Acontecer um acidente Com um animal E não vem Danificar o motor né Só vem e fazer aí Infelizmente O animal morre Mas O caminhão Fica em ótimo estado Ali o Florestal Está logo atrás Lá no fundo Está aguardando A gente terminar De embarcar E aí ele vem Descarregar A viagem Que ele já foi Feito lá Aqui é um modo Um trailer Um trailer Que é do Florestal Esse aqui É um tanque de água Que eles trazem sempre Nesse caso Tiver algum incêndio Alguma coisa Eles dão um apoio Para poder combater Aqui é o tanque dele Aqui é a carreta Aqui é O caminhão O carro do A caminhonete Do motorista Do operador Florestal E ali é o trailer Do meu contrato Que é o O rapaz Que eu trabalho Aqui Lá de um dia O dono da máquina Logo atrás Tem a caminhonete dele E logo atrás Tem também Está ali Meu Ford Escape Já tem dois anos Comigo aí Na pegada E aqui fica Meu agradecimento Galera Até o próximo vídeo Compartilha Com seus amigos Dá um joia E tamo junto Mais novidade Estarei postando Para vocês Logo logo E aí